Música Walter, a gente viu uma situação aqui, nesse trabalho, que foi muito emblemática e aí eu ouço bastante de frisar isso, é uma questão de especialização eu até fui colocando imagem aqui de fogo e câmera lenta porque foi muito rápido a colocação do câmbio levou 4 segundos revela essa especialização que vocês têm e todo o preparo para chegar nessa situação o fogo na empresa da especialização ajuda muito nessa parte tanto da execução do serviço quanto no diagnóstico também Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.